Olá leitores, tudo bem com vocês? Eu sou Karina Nascimento e esse é mais um vídeo do canal Paraíso dos Livros. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, eu espero que você tenha uma excelente experiência com esse vídeo e pra você não perder nada, já se inscreve e deixa o like que ajuda muito no crescimento desse canal. Recentemente aqui no canal eu fiz a resenha do livro Pânico da autora Laura Oliver e um leitor, o Cristiano, pediu pra que eu fizesse um vídeo aí falando as minhas opiniões sobre a série que foi lançada na Amazon, a adaptação deste livro. Então, Cristiano, eu espero que você goste desse vídeo e hoje eu vou falar um pouquinho as minhas opiniões aí da série versus livro. Pra você que quer conferir a resenha que eu fiz do Pânico, eu vou deixar o link aqui na descrição. Como eu vou fazer uma comparação entre livro e série, esse vídeo contém spoilers. Pânico é uma série da Amazon Prime Video que teve sua primeira temporada lançada em maio de 2021, contém 10 episódios de 40 a 48 minutos. Em uma cidade pequena chamada Carpe, sem muitas oportunidades de crescimento, um jogo nomeado Pânico é conhecido entre os recém-formados do ensino médio com uma chance de conseguir dinheiro e sair da cidade pra um futuro melhor. O jogo contém dois jurados ocultos que elaboram os desafios e consiste em desafios ilegais que já terminaram em mortes e acidentes graves. No livro, a narrativa é alternada entre Heather e Dodge, dois dos participantes determinados a ganhar o jogo e levar o prêmio de 50 mil dólares. Já na série, esse protagonismo é compartilhado com outros personagens importantes como Nath, Bishop e Ray. A série começa de maneira diferente, pois a polícia já tem conhecimento sobre o Pânico, algo que só acontece no livro depois da primeira morte relacionada ao jogo. E na série, duas mortes já aconteceram, uma delas do filho do delegado de polícia da cidade, o que foi um acréscimo interessante pra série. Então, nesse contexto, todo o departamento de polícia está empenhado em acabar com o Pânico. Algo muito positivo na série foi o desenvolvimento dos seus personagens, acrescentando fatos relevantes e melhorando pontos do livro. Um melhor exemplo disso foi o desenvolvimento do personagem do Ray, que no livro aparece em poucos momentos, sendo mencionado com mais frequência pelo personagem do Dodge, por conta das consequências do jogo passado, onde atingiu diretamente a sua irmã. Uma das perguntas que eu mais recebi quando eu fiz a resenha do Pânico foi se o Ray ficava com a Heather no final do livro. E a resposta é não, porque no livro o Ray não é um personagem que se destaca, e seu único momento de impacto é o seu duelo final com a Heather. Então, esse novo enredo do Ray na adaptação trouxe mais dinâmica a conflitos, sendo um bom acréscimo pra série. Outro ponto melhorado na série, em comparação ao livro, é que a Heather tem um propósito, uma motivação significativa pra participar do Pânico desde o início, e não está apenas tentando provar pra um ex-namorado que é corajosa. No livro, a Heather entra no Pânico pelos motivos errados, mas ao longo do jogo, ela descobre motivações reais e significativas por qual lutar, e essas motivações foram colocadas na série desde o início, sendo mais direto e tirando totalmente esse enredo do ex-namorado. Uma personagem que eu não gostei muito quando eu estava lendo o livro foi a Nath, e quando eu comecei a assistir a série, eu pensei que a história ia se repetir, mas eu devo admitir que eu gostei como o enredo da personagem foi trabalhado na série, usando o jeito conveniente dela estar sempre atenta aos detalhes, sempre no lugar certo pra descobrir as coisas, pra um propósito, já que descobrimos que ela é um dos juízes do Pânico, e não por mera curiosidade, como no livro, o que tornou essa personagem por diversas vezes chata, e também mostrando ali que talvez o seu medo em relação ao Pânico não fosse real. Um personagem que perde um pouco da sua essência na série, em comparação ao livro, é o Bishop, com o novo enredo do Ryan, o sentimento de amor, carinho do Bishop fica em segundo plano na telinha, e no livro o Bishop e a Heather são melhores amigos, e eles são apaixonados um pelo outro, e ambos têm medo de estragar a amizade que foi construída aí ao longo dos anos. O sentimento do Bishop é muito forte, e ele protege a Heather em vários momentos, antes que ela descubra que ele é um dos juízes do Pânico. Eu admito que durante a leitura, eu torci pra que eles ficassem juntos em algum momento, mas na série a Heather fica melhor ao lado do Rey. Referente ao Dodge, o seu enredo também foi levemente modificado, diminuindo o ódio de sua vingança. Eu tava bem curiosa pra conferir a adaptação do Dodge, porque ele foi um dos meus personagens favoritos no livro, porque desde o início ele mostrou ter um propósito, diferente da Heather, que teve que passar por algumas situações pra encontrar um objetivo. No livro, a Dinah, a irmã do Dodge, ela participou do Pânico e acabou ficando paraplégica após um acidente no duelo final com o Luke, o irmão do Rai. Nesse contexto, a vingança do Dodge não é apenas tentar acabar com o jogo, e sim atingir o Rai de alguma maneira pra que o Luke sinta o que ele sentiu quando ele soube que a sua irmã nunca mais andaria. Essa intensidade, esse ódio, faz com que o Dodge pense até em matar o Rai no duelo final, sendo impedido pela Nath e pelo Luke. Já na série, a Dinah foi atingida por um carro em alta velocidade e, por coincidência, foi no mesmo período do Pânico, fazendo o Dodge acreditar que foi o Luke. Dessa forma, ele faz um acordo com o delegado pra prendê-lo e pra tentar acabar com os jogos. Outro ponto positivo referente a Dodge é que ele não é fascinado pela Nath como no livro, o que por diversas vezes tornou a leitura um pouco cansativa. Na série, ele tá focado em pegar o Luke e ter um melhor desempenho nas provas, e mesmo que eles tenham um relacionamento na série, acontece de maneira mais natural, sem parecer que ele tá obcecado por ela. De modo geral, a série eleva o nível da narrativa do livro com os seus novos elementos, como os códigos e símbolos que são usados pros participantes descobrirem aonde são os jogos, melhorando vários aspectos em relação ao livro, deixando a trama mais empolgante e viciante, tendo um final com um mistério que deixa uma lacuna aí pra uma segunda temporada. Já no livro, o final foi amarradinho, deixando a continuação a critério da imaginação do leitor. A adaptação mostrou que Pânico deixa as suas marcas, e uma vez no jogo, as consequências de ter participado continuará a te perseguir. Enfim, a série tem tudo pra ter uma segunda temporada, e eu espero que isso aconteça. Bom, leitores, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você curtiu, deixa o joinha, compartilha, se inscreve no canal, e ativa o sininho pra receber a notificação dos meus próximos vídeos. Um grande beijo e até a próxima!